Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da manhã. Atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por Cristo, nosso Senhor. Amado ouvinte deste programa, iniciando nossa manhã de terça-feira, sob o olhar de Deus, na companhia dos santos anjos, desejo a você um dia de paz, um dia na luz. Nós somos chamados a viver a esperança, a profundidade da nossa fé e uma prática firme da caridade. Estamos em tempos sombrios, tempos de trevas, tempos de dificuldades, que para nós cristãos são desafios que vamos romper pelo dom da nossa fé, pois nós cremos na luz do ressuscitado. Em Cristo, nós temos a resposta que nos conduz na esperança e na prática do amor. Não deixaremos que a nossa interioridade seja povoada pelas trevas, pelo medo, pela angústia, por tantos desafios que nós temos pela frente. O justo vive pela fé. Essa é uma palavra muito forte que nós aprendemos na Sagrada Escritura e que na nossa tradição católica ela é sempre citada pelos místicos, pelos santos, por aqueles que nos testemunham suas caminhadas de fé, de esperança e de caridade. Não corramos atrás das consolações deste mundo, pois elas são muito frágeis. As consolações do dia a dia, das pessoas, das coisas, do dinheiro, do bem-estar, do prazer, são pequenas. Essas consolações são passageiras. Elas não são permanentes. Nós cremos na consolação que vem de Deus. Ele nos dá essa graça através do seu Espírito para que nós tenhamos realmente a maturidade interior para entender os sofrimentos, os desafios que batem a porta da nossa existência. Tenho escutado muitas histórias desafiadoras de pessoas que perderam praticamente tudo em razão dos lockdown, em razão das dificuldades econômicas que se abatem de maneira severa contra muitos setores da nossa sociedade. Tenho também escutado de pessoas que dizem que cresceram economicamente na crise. Então é a hora que nós precisamos que essas pessoas que em melhores condições cresceram, conseguiram melhorar seu nível empresarial, que se abram, como muitos estão fazendo, a essas grandes ajudas, a estas doações que precisam ser feitas para salvar vidas da fome. Muitos que estão a enfrentar dificuldades afetivas terríveis causadas pela morte não têm outra palavra senão a humildade diante daquilo que não se explica. Não tem como você explicar certas realidades que nos ocorrem. não tem como você explicar humanamente falando as questões da morte, das perdas terríveis que muitos estão experimentando. Só existe uma resposta, a fé. O justo vive da fé. Somente na fé você é capaz de obter as explicações, os consolos e as conformações com tantos desafios que vão pesando sobre os ombros de muitas pessoas. É a viúva nova que perde o esposo e que tem agora que cuidar dos filhos, às vezes sozinha. É aquela pessoa que perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmãos. É aquela pessoa que perdeu a empresa, que fechou, que sucumbiu sobre as dificuldades. Olha, nestas horas, a gente precisa suplicar as luzes interiores do Deus Altíssimo para superarmos a provação. Não há por que perder a fé. A Deus está me castigando. Deus não olha por mim. Não é nesse caminho que nós devemos trilhar. É uma provação que não escolhe nem raça, nem cor, nem idade, nem situação social. A provação está aí e se ela bate à porta do nosso coração, resta apenas uma atitude. Dobrar os joelhos em humildade e pedir a Deus o discernimento para poder caminhar em meio ao caos. No meio do caos, pela fé, pois o justo vive da fé, nós vamos encontrar os trieiros, os caminhos necessários para alcançarmos a verdadeira luz que nos salva, que nos liberta e que nos garante a certeza de uma humildade que conhece que tudo neste mundo passa. Somente Deus permanece. A aclamação ao Evangelho desta terça-feira é extraída de João 12, 44, 50. Muito linda esta passagem. Quando Jesus diz assim Quanta beleza nós temos nesta palavra sobre a maneira para este tempo de obscuridade, de escuridão, de incerteza, tempo de grandes desafios. Deus é a luz do Cristo, a única capaz de iluminar não somente o nosso caminho externo a percorrermos, mas capaz de iluminar o nosso profundo, o interior de nossas vidas para a gente ter o equilíbrio, o discernimento diante das realidades mais duras que temos que enfrentar. Deus não permite que uma provação na nossa vida seja além das nossas forças. Essa é uma verdade que nós conhecemos ao longo da nossa vida cristã. Nunca seremos provados além daquela força que nós temos para superar a provação. A vida é sempre marcada por provações. Nós precisamos entender que as consolações neste mundo elas são pequenas. Elas são muito tênues, muito passageiras. A consolação do homem, da mulher cristãos, ela é uma consolação no Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a graça do verdadeiro consolo que vem pela compreensão que a nossa fé através da nossa inteligência, da nossa lógica pessoal é capaz de trazer ao profundo de nós mesmos. Ah, mas Deus não poderia fazer isso. Olha, o próprio Deus provou o sofrimento humano através de Cristo, seu Filho Eterno, Deus feito homem, que encarnou na nossa miséria humana para nos redimir de dentro desta situação tenebrosa que são as provações. Cristo também foi provado. O nosso sofrimento ganha sentido quando unido ao sofrimento de Cristo que permanece. O mistério da redenção ele continua acontecendo na vida das pessoas. Então, ao invés de mergulharmos na amargura, na reclamação, no desespero, nesta tristeza interior que causa depressão, tomemos posse da coroação de espinho de Cristo, da sua cruz e entendamos que na dor, no sofrimento, nós vamos encontrar pela fé o caminho da nossa ressurreição, o caminho da luz. Cristo, luz da vida, está no seu coração. Não fique apegado às trevas, não fique apegado às fraquezas humanas que estão dentro de você, nem fique apegado aos caminhos curtos em busca de consolações humanas, passageiras das coisas deste mundo. Busque logo Jesus, vai para o Santíssimo, adore a Cristo, faça uma boa confissão, tenha Cristo dentro de você e você vai dar conta de sair do outro lado. A murmuração, a revolta, a dor, o pensamento de suicídio, não é este o caminho que Deus quer para nós. Deus quer que nós acompanhemos o seu Filho Jesus no seu Calvário e esta é a grande consolação que Deus nos dá. Resta saber, meu irmão, em qual estação você já está com Cristo, que às vezes você pensa que já está sendo crucificado, mas você ainda está sendo condenado. O caminho da dor, o caminho da paixão na nossa vida, ele não é um caminho curto, é um caminho cumprido, mas é um caminho que a gente faz com paciência, com entrega, com oração, com confiança e com a certeza de que ele é o Senhor, é a luz de nossas vidas. Assim seja. Pai de bondade, Deus de amor, eu quero te entregar nesta manhã as pessoas que estão em desespero, em sofrimento, mergulhadas no medo, na tristeza, na desolação, na angústia. Pai, derrama sobre este coração a força, a luz do ressuscitado. Que o teu Espírito, Senhor, toque a alma, o profundo desta pessoa que sofre, que necessita de amparo e de fortaleza que só o Senhor pode dar. Cura-lhe as chagas da amargura, da tristeza, dos pensamentos negativos e das reclamações. Abra, Senhor, os horizontes da luz, da luz espiritual ao coração desta pessoa e de todas as outras que sofrem a tristeza que mata, que cega, que tira o objetivo da vida. Fica, Senhor, no coração de todos nós. Pela intercessão da Virgem Maria Consoladora dos Aflitos, dos Santos Anjos, venha sobre você, prezado ouvinte, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia na luz, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.